Aí galera, ele que é o Vinícius é o outro? Esse não, esse é o outro. Turma, mais um vlog aqui pra esse canal. Hoje nós vamos passear. Sabe onde nós vamos? Você já sabe, porque você viu no título. Ai, pergunta besta. Nós vamos lá em... em... Santo Homé das Levas. E por exemplo, três corações no atacadão. Vou vlogar tudinho pra nós. Né? Porque... A partir de amanhã eu tô super mega ocupada. E... O Vinícius quase arrumou emprego. Tá quase nas portas aí, ó. Ele... Mais ou menos. Ele... Não, porque não tá aponta a carteira profissional dele ainda. Ainda tá fazendo, então... Ele já tá... A gente entregou o currículo. Já fez uma entrevista. Já, já, Deus prepara, né gente? Tá escuro o Vinícius. Aí, galera. Nós vamos passear. E eu como começar amanhã alguma tarefa, eu vou estar super ocupada. Em breve vocês saberão. Mas é, é um trabalho. É o que é? Carma, gente. Carma, carma. Eu vou... Já tô vlogando. Já tô gravando tudo. Eu tô fazendo a série. Né? Sobre o assunto. Logo, logo vocês vão saber. Gente, tô ficando muito fit. Estou caminhando. Tô muito chique. Aí a gente vai... Agora, pra Três Corações. Porque pra ir pra São Tomé das Letras, gente, onde eu tô, que é de São Lourenço, dá pra ir por Conceição do Rio Verde. Dá onde bora uma tia minha, uns parentes lá. Só que daí tem que entrar por Águas de Contenda. Só que, são 28 quilômetros só, mas tem sala de terra. Tem três morrões fortes. Tem que ter carro com tração traseira, né? Tipo, Kombi. Então, esse carro aqui, acho que a tração é dianteira. Léia também é cultura. Tá vendo? Léia também é Google. Então, a gente não quer arriscar, não. E como a gente quer ir num atacadão, a gente vai por dentro de Três Corações. É um pouco longe? É um pouco longe. A gente não vai dormir. Lêia é um lugar, porque dá pra voltar pra casa. A gente leva em torno de... Há um pouco, daqui a Três Corações, acho que dá um 83 quilômetros. Aí, de lá pra lá, já não sei quanto tempo tá aí. Mas a gente vai saber hoje. Porque eu nunca fui. Você acredita que feiura? Sempre quis ir e nunca fui. É o meu cabelo. Tá tudo escuro aí, viz. Bota aí o meu cabelo. Assim, ó. Olha só, gente. Tá muito legal. Tá bonito, tá bonita a cor, tá macio. E daqui a pouco, a gente volta aí com novidade. Ó, vamos pegar a rodovia aqui, ó. É... Sentido IOBR 381. Então, aqui na frente, a gente pega pra... Cambuquira, Cancunha, você sair na IOBR 381. É nóis. Aqui, ó. já estamos aqui no trevo de Lambari. Pra ir pra minha cidade, dá pra ir por aqui também, ó. Tá vendo? É isso aí. Olha que árvore linda, amiga. Bora viajar com a lenha. Agora, eu tô aqui, ó. em Cambuquira. Cambuquira. É uma cidade também que tem água mineral, gente. Aqui faz parte também, né, do circuito das águas minerais do sul de Minas. Vira e dormiu. É, Vinícius. Mas é uma cidade simples, eu não vou entrar aqui não. É pequena, tá bom? Já vou continuar aqui no meu percurso, que a gente tem que estar por dentro da cidade pra pegar pra Três Corações. Ó, tem uma lojinha aqui, ó. Legal. Tem um hotel aqui. Um hotel bonito. Agora já, a cidade ficou ali pra trás, ó. Aqui também tem um parque das águas. Aí, ó. O Vinícius tem foto nessa estátua ali, gente. O galera é pequenininho. Bora. Agora a gente vai sair já da cidade. Vamos passar por dentro de Três Corações. Eu vou filmando pra vocês. Pronto. Já chegamos em Três Corações, galera. Vamos fazer piada. Quem matou a galinha de Três Corações? Um, dois, três, já. A faca de Três Pontas. Nossa, que sem graça. Três Pontas é uma cidade aqui perto. Que é, acho que tem o Museu do Café, galera. Essa piadinha mais velha do que andar pra frente aqui na região, sabia? É porque eu lembrei. Agora que só tá pra vocês. Ai, que sem graça. Tô muito sem graça hoje. Ai, gente. Tomara que não chova. Porque a gente vai agora atravessar a cidade aqui e vai pegar uma outra. Aqui são... O que eu me lembro são três saídas. Tem saída pra Fernão Dias. Essa saída que eu vim agora de Cambuquira. E tem esse cara de São Luís. Será que... Ué! parecendo o Jair, Vinícius. Não sei se esse aí é o Jair. O Jair agora trabalha com esse tipo de caminhão aí, gente. É meu pedreiro, ó. Meu ex-pedreiro, né? Esse filho da mãe. Placa deve ser São Lourenço, ó. Deve estar transportando cavalo. Aqui a cidade é bem grande. Olha quantos prédios lá, gente. Faz tempo que a gente não vem aqui. Acho que já tem quase uns dois anos. É uma cidade que já cresceu bastante, gente. Aqui eu tô me enxergando no centro ainda. Entendeu? Aqui tem supermercado legal. Pra... Bom... O cara... Ô, louco! O cara desceu na contramão com a bicicleta. Nossa, é... Pera aí. Aqui tem BH. Tem um... Atacadão Marte Minas. Eu não sei se chegou mais algum novo. Eu vou descobrir. Aí tem o... GF. Não. Aqui é... Aqui agora vai chegar no centro da cidade, ó. Tá vendo? Aqui a gente não gosta muito, não. Só vê mesmo porque a gente tá indo lá em Santo Homé e a gente vai fazer uma compra depois aqui. Ah, gente! O Vinícius lembrou. A gente já morou aqui quando o Vini tinha... Seis anos. Eu vim pra... Nossa! Quem que... Coloca aí hashtag mudança. Coloca aí que eu vou fazer um vídeo sobre as minhas mudanças. Porque teve uma lá no Instagram que perguntou por que você muda tanto? E pôs um monte de interrogação. Ué, porque eu gosto, porque eu quero. Ela falou assim você é cigana. Eu falei, não, sou empreendedora. Deixa eu com minhas mudanças que já vamos mudar de novo. Né, beleza? Surpresa. Surpresa. É, daqui uns três meses, quatro meses. Máximo cinco, talvez, né, Vinícius? A gente já tá mudando de novo. Aqui, que é o hospital. Agora estamos já aqui em três corações. Olha lá. Ah, meu. Olha ali o que eu achei. Um grandão. É BH. Agora eu não sei se vai ter em outro lugar. Se vai ter que voltar aqui, Vinícius. Porque o Marte de Minas é na saída pra Varginha. Você submeta, né? Tá, Cadão? Eu sei. Mas eu vou ver aqui. Agora ficou bom pra mim. É pertinho. O quê? Dá uns oitenta quilômetros. E você vem passear. Aqui eu tenho um monte de parente aqui. Eu já tava falando pra vocês. Eu morei aqui, Vinícius, tudo aqui. No primeiro aninho. Depois a gente mudou pra São Paulo, pra Mogi. Ele terminou o primeiro ano em Mogi das Cruzes. A gente vai fazer um vídeo sobre as mudanças. Eu acho que vai interar. Acho que é a vigésima mudança. Mas eu tenho tudo anotado. Então eu tô aqui, ó. No BH de Três Corações. No maior. E disse que compraram todos o tal do... O tal do... Como chama? Vamos ver aqui as ofertas. Tem? A gente já fica sabendo. E depois que eu vou fazer aqui a comprinha, na volta. Vamos olhar. Ô, mas que legal, né? Aí eu fico sabendo se tem coisa barata, se não tem coisa barata. Ah, que tudo, amiga sua louca. Aqui legal. Olha. Aí nós vamos no atacadão também, tá bom? Tem tudo aqui, ó. Bom saber. Nessas coisas de beleza, eu não quero, não. Eu tenho um monte. Ah! Eu trouxe a minha térmica. Acho que eu vou levar, sabe o quê? Heloísa. Heloísa, eu tô no BH, Heloísa. Acho que eu vou levar. Nossa, é barato, né? Eu acho. Bom, em relação a São Paulo, não é, né, gente? É mojo dos atacadores, não é? Mas em relação a São Lourenço, que é cidade turística, olha lá a Maizena, ó. Poxa. Que coisa, hein? Choquei, amiga. Olha, eu comprei esse daqui, lá na minha cidade, e paguei o mesmo preço. Mas olha. Olha que coisa gostosa, gente. Olha isso. Né? Tô aqui com a folhetinha. Deixa eu ver aqui o que tem de bom aqui. Porque a menina me indicou um outro mercado ali. Vamos ver. aqui, ó. Menino. Olha. O que que tem? Muita coisa preço bom aqui. Moça, esse folhete aqui é certo pra todos os BH? Olha a manteiga, 9,80. Gente, que top. Aqui, ó. Ainda bem que eu trouxe a minha térmica. Então eu vou lá passear lá no... Onde que eu tenho que ir? Lá no Santomé? Que é pertinho? Na volta a gente vai fazer compra. Poxa vida. Hum, leite fermentado. Deixa eu perguntar pra moça. Nossa, gente. Olha. Curti, hein? Heloísa, bebê de você. Tem umas panelas aqui. Olha aqui, ó. Gente, olha que barro. Não é possível que essa figa é desse tamanho aqui. Enorme. Acho que é número 28. Enorme de tudo. Enorme. Olha. 34. Choquei. Chocada, amiga. Olha quanta coisa legal tem aqui, gente. Olha. Adorei vir passear aqui. O quê? O pessoal tava indo pro Spani, lá de onde eu moro. Que já é estado de São Paulo. Desce pra Cruzeiro e vai pra Guaratinguetá. Mas tá dizendo que não tão compensando. E eu gosto de vir pra cá que não tem pedagem, não tem serra. O Vinícius não gosta de descer pra Cruzeiro da minha cidade. Porque é muita curva na Serra da Mantiqueira. Entendeu? Aí, ó. Tudo da marca do mercado. Café BH. Não sei se é bom. Tá tudo na oferta. Jesus. Que benção. Então, nós vamos fazer compra já. Deixa eu ver o preço da batata. R$3,50. Bom. Que isso, hein? Adorei. Isso aí, galera. A gente vai lá agora. Depois a gente filma mais aqui do mercado. Tem muita coisa legal. Ah, podia ir um desse lá pra minha cidade, né? Não ia achar ruim, não. Tá louco? É grande, hein? Lembrando você que eu tô em Três Corações, no sul de Minas. A terra do Pelé. Olha, Heloísa. Dá uma olhada. Olha que linda. Olha que linda. Trinta e nove, ó. Essa é a peça daqui, ó. Gostou? O carro tá aqui. Agora o Vinho acordou. Vai filmar pra nós um pouquinho aqui, ó. A gente tá aqui no farol. Vamos ver em cima da ponte aqui. Nós vamos passar aí pelo centro. Vamos, moça. A gente tem que ver por onde que a gente sai. Não lembro mais. Ah, lembrei. Muitos trezentos anos atrás que eu fui por essa saída aí. Os homens pegavam a São Bento Abade, gente. Abade? É. Onde com essa também? Agora larga a mão, né, Vinícius? Larga a mão, né? Aqui é o centro da cidade, ó. Vou tentar passar aqui o farol. Ui! A gente comprou o seu chindelo vermelho ali, ó. Ó. Eu lembro. Olha aqui pra lá. Ah, eu não me guardo aqui, viu, Vinícius? Uma praça pra vocês, da Matriz? Não, da Matriz não é não. Praça da Matriz é lá em cima. Se você não serve, a cara de se ver aqui, ó. Vai querer comprar roupa. Não comprar roupa não, que a gente vai viajar. Vou dar um recado logo aqui em vídeo mesmo. Ah, não. Isso aqui não é praça da Matriz, não. Não é uma praça. É preciso isso. Tem um calçadão ali legal. A gente vai pegar... 2 Hz. A gente tinha contado nesse banco aqui. Eu tentei hoje o Tartan dessa caixa aqui, ó. Me coração, né? 3 e 4 e 4 e 4 e 4. Hoje é 100. É isso. Agora a gente vai pegar, do capítulo de volta na saída ali. É isso mesmo. Olha lá. Aqui tá 3 e 39. Aqui é Santomé, Belo Horizonte, São Paulo e Escambal. É isso mesmo. Estamos aqui. Pra lá, nunca me lembro. Ah, o parquinho que dá pra você brincar ali. Nem lembro. Aqui tem fotinha ali, você escorregando. Aqui é a Matriz, ó. Que casou uma prima. Uma prima aí. É, a Matriz mais pontuda que... Ponto de lápis. Torre. Ah, Santomé é pra cá. Olha lá. Filma ali pras meninas. Eu já filmei já tudo. Pras menininhas. Olha aí, tem escola de inglês. O centro é pra lá. Pro outro lado. Ah, tá reformando. Precisa de uma pintura aí, né? Acho que é pra cá, né? É isso mesmo. Ai, gente. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Quando eu morei aqui com a minha mãe... Ô, moço. Também aqui tem uns morros aqui, viu, galera? Uns morros legais. Então, eu não tava contando pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês onde que eu morei aqui. Quando eu era mocinha. Uma vez a gente mudou pra cá. Deu tudo errado. Minha mãe ficou muito nervosa. Muito brava com o meu pai. Trocou a casa lá de Ogir das Cruzes. No bairro da Vila da Prata. Com uma casa aqui em Três Corações. Um bairro aqui em cima. Eu lembro até hoje o nome da rua. Tem que ter trauma. A rua chama Pico da Neblina. Só o nome. Parece o nome de jogo de terror. Horrível o lugar. Não é que é horrível. Acho que o bairro chama... Isso é porcovado. Nossa, o bairro tá diferente aqui, ó. Nossa, que legal. Vai vrogando aí. É aqui pra trás aqui, ó. A casa que tá de minha mãe. Era bonita a casa. Novinha. Aí depois a gente deu muita confusão. Eu nem me lembro. Mas a gente... Minha mãe era meio porra louca que nem eu. Eles fez o negócio. Meu pai ficou bravo. Meu pai ficou e nós fomos embora. Depois eles voltaram. É aqui nesse bairro aqui, ó. Nossa, como tá grande aqui, hein. Meu Deus do céu. Ah, São Bento Abade e São Tomé. Vai reto aqui. Ó, fechou o farol. Velotérica. Gente, cresceu aqui. É pra aqui pra frente. Você desce aqui a sua direita. Era a casa que eu morei. Vinícius, história triste pra contar, viu? Nossa. Ó. Galera. Tá aqui, ó. Que virava. Pra ir pra casa que o meu pai tinha comprado com a minha mãe. Nossa, mas o que eu odiei, mano. Aí, tipo, tá um bombado. Aí eu me matriculei. Fiz vestibular, né. Me matriculei. Comecei a fazer letras. E eu também tinha passado, acho que, em Varginha. Descendo aqui, ó. É isso mesmo. Descer aqui e fazer a curva. A rua. Aqui atrás, ó. Aqui atrás. E aí, eu fiz passeio do vestibular de direito. Em Varginha. Agora, se você é pra cá, você é pra lá. Que é pra cá? Caramba, viu? Agora eu vou ter que perguntar. Não é, acho que é pra cá, sim. Eu não acho que não. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que perguntar. Tem que ter instinto. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. 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 Eu tô cansado um pouquinho. Eu tô nem vendia a minha casa que tá alugada lá. Pra ficar mais sossegado um pouco. Me fiz muito bem, né, Vinícius? De não ter vendido. Precisa ter comprado emoji agora querendo vir embora e ter que esperar vender emoji? Com tanta oferta de imóvel lá. Sai fora. É isso aí. Agora nós vamos pegar aqui, ó. Aqui, se eu fosse ser pra você, eu vim só até aqui na frente num sítio, mas nunca passei daqui. Agora eu vou conhecer um lugar que eu não conheço. Nós vamos para São Tomé das Letras. Bora.